Atenção, com paletes dá pra fazer todo tipo de móveis e decoração. Uma opção mais barata para decorar a casa. Além de ser uma beleza rústica, você ainda reaproveita muitos materiais. É o que você vai ver, né? Aliás, é uma tendência ecologicamente correta. Normalmente o palete é feito com madeira de reflorestamento. Isso tudo tem contribuído e tem conquistado mais espaços. É o que você vai ver com a Camila Rodrigues do quadro Só Goiás, que tem. Essa é a arte da transformação. Um item usado para facilitar o transporte de mercadorias em indústrias e comércios, Muitas vezes, escondido debaixo dos produtos, ganha um novo objetivo. Os paletes deixaram de ser figurantes para serem protagonistas. Acessíveis e versáteis, os estrados de madeira conquistaram espaço, não só na decoração, mas na praticidade. E existe uma infinidade de possibilidades. O que você imaginar? Decoração, móveis, guarda-roupa aberto. Aqui em casa mesmo, minha casa é todinha no palete. Minha cama é de palete. Tudo é palete. O Fernando e a esposa dele, a Lucy Leide, têm um ateliê. A ideia de trabalhar com esse material surgiu num momento muito difícil da vida deles. Eu era telefonista numa agência de turismo e na pandemia muita gente foi mandada embora. E aí, eu sou agoniada. Eu gosto de estar trabalhando. E, amor, o que nós vamos fazer? Hoje, fabricam em média 40 peças por mês, todas por encomenda. E já estão pensando numa nova modalidade para atender mais consumidores. É o Pegue e Monte. Como que vai funcionar? Ele é desmontável. Você coloca dentro do seu carro, você leva, você monta. É claro que eu vou te instruir, né? Você vai montar na sua casa, vai utilizar e vai marcar o dia e vai fazer a devolução. Entendeu? É muito mais barato, muito mais prático e muito mais cômodo. O palete que o Fernando usa aqui é diferente desses que a gente vê por aí. Mais resistente. Ele passa por um tratamento que chama tratamento térmico. Entendeu? Então, ele não tem química nele. Por isso que nós escolhemos esse tipo de palete para trabalhar. O artesanato possibilita a mistura de materiais. Esse banco aqui, por exemplo, o assento foi feito com palete. E o encosto é o que um dia foi a cabeceira de uma cama e que seria jogada no lixo. E teve gente que gostou tanto que já levou para casa. E a senhora acha bonita? É, achei. Achei bonita. E vai deixar ele onde? Eu vou deixar aqui na área mesmo, à vista. Para todo mundo ver? É, para todo mundo ver. Na casa da Leonides, além dos bancos, tem mais peças feitas de paletes. Na cozinha, o suporte para temperos. No quintal, a casa de passarinho. No quarto, um guarda-roupa gigante. E eu gostei demais. Todo mundo que vê esse guarda-roupa fica admirado. Leonides ficou surpresa com o resultado final. E agora já quer mais móveis do mesmo jeito. Mais dois guarda-roupa dessa aqui. E um móvelzinho aí para mim guardar sapato. Uma das vantagens dos móveis em palete é o preço. Eles costumam ser mais baratos do que aqueles convencionais. Esse guarda-roupa aqui, por exemplo, custou 3 mil reais. Um outro do mesmo tamanho, com a mesma qualidade e resistência no mercado, não sairia por menos de 5 mil. Os cuidados são iguais aos com os móveis convencionais. Mas tem gente aqui que zela com carinho. O óleo de peroba é rotina. É mais é para cuidar mesmo da madeira e conservar, né? Que a gente passa o óleo para manter a madeira já, para conservar. Na casa da artesã Lucy Leide também não poderia faltar arte em paletes. Para a Páscoa, inclusive, tem até lembrancinha feita da madeira. Eu já mandei fazer várias coisas. Então, uma foi o meu porta micro-ondas, que eles fizeram e me entregaram há pouco tempo, né? Bom para o meio ambiente e para o visual da casa. Eu adoro rústico, né? Então, assim, a gente que mexe com artesanato, a gente olha e vê, assim, gente, vai ficar legal, né? Então, você acaba se inspirando. Esse charme rústico e despojado dessas peças casou bem para uma loja de produtos naturais. O comércio foi todo mobiliado com móveis feitos a partir dos paletes. Balcão, ilha, expositor, prateleiras. Nós escolhemos porque ele combina com produtos naturais. Indica todo mundo. Esse ambientalista acredita que os produtos de paletes não são só uma tendência, mas também uma necessidade. Hoje, nós estamos com os aterros sanitários completamente lotados por um hábito de consumir bastante produtos e jogar os resíduos fora sem se preocupar com a destinação que eles vão ter finalmente. E eles estão indo todos para o aterro sanitário. Logo, nós não teremos mais espaço. Então, a reciclagem é uma medida fundamental. E atualmente, existem pessoas preocupadas com essa realidade. Esse marceneiro que trabalha com os paletes há sete anos vende para todo canto do país. Tenho Maranhão, tenho Mato Grosso, tenho Pará. Inclusive, tenho até umas camas que eu fiz para ele. Levou duas camas. Ele aprendeu sozinho a mexer com a madeira. E hoje é algo que ele faz para retorno financeiro, claro, mas também porque gosta demais. O palete, para mim, é uma coisa que não sei como explicar. É uma coisa que você gosta de fazer. Eu acordo todo dia com vontade de fazer aquele serviço. Práticos, baratos, fomentam a economia e são sustentáveis. Que tal a gente dar um sentido novo para algo que já existe? Assim, a gente diminui o lixo e renova a decoração com menos impacto para o mundo. A natureza agradece. Que legal, né? A gente vê. É o conceito, né? Não adianta nada. Ah, eu defendo o meio ambiente e continuo consumindo e comprando coisas que, para serem produzidas, precisam destruir o meio ambiente. Então, parabéns aí. Móveis lindos, mais baratos e ecologicamente corretos dessa madeira que normalmente iria parar no lixo e nos aterros sanitários, depois de utilizados aí nas indústrias, transportando produtos aí, né? Que legal.